Hoje vamos sair da minha zona de conforto, vamos falar sobre livros contemporâneos, porque não só de clássicos vive o homem. Oi gente, tudo bem com vocês? Não é novidade pra ninguém que eu tenho uma preferência pessoal em ler livros clássicos. Eu acho que o livro clássico já se provou no tempo, ele ganha essa alcunha porque ele tem uma representação importante, eles são livros atemporais, eles são livros que vão discutir, trazer marcas de uma cultura, de uma época, de uma geração, às vezes com debates que se mantém ainda atual ou que fazem nos refletir sobre as mudanças transcorridas ao longo do tempo e que tem de alguma forma também um estilo que se provou importante, interessante. Então são livros que dificilmente a gente vai ler e não vai gostar. Acontece de eu não gostar de livros clássicos? Sim, tem um vídeo aqui em que eu falo que livros que não funcionaram comigo e digamos que a maioria deles eram livros clássicos. Mas é isso, a gente precisa desconfiar de toda unanimidade. Eu não acho que um livro já pode nascer clássico. Sou muito, muito contra essa afirmação. Ah, já nasceu clássico, sou muito contra. A gente tem aquele livro do Ítalo Calvino, porque ler clássicos, muitos de vocês já conhecem ou já leram, ele traz 14 pontos chaves que representam as características de um clássico. E três deles falam muito sobre a necessidade da prova do tempo. Eu vou ler os três para vocês. Os clássicos são aqueles livros que chegaram até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam. Ou seja, eles vão discutir temas que foram já discutidos anteriormente, que são resgatados porque são temas relevantes. E atrás de si, os traços que deixaram na cultura, que atravessaram, ou simplesmente na linguagem, nos costumes. Então, eles mostram, representam uma geração e deixam esse rastro dessa geração. E ele segue um clássico, é um livro que vem antes de outros, mas quem leu antes outros e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na genealogia. E quando o tempo vai passando, lendo outros livros, você vai remeter novamente para aquele. Então, tudo isso mostra que o tempo é importante para provar esse papel mesmo. É clássico aquele que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. Então, que se mantenha atual de alguma forma. Então, não. Para mim, um livro não nasce clássico. É lógico que alguns livros contemporâneos, quando a gente lê, a gente fala esse tem cara de que vai virar um clássico. Inclusive, alguns que eu vou falar aqui, vocês vão falar assim Ah, mas esses aí já estão meio que sendo sacramentados pela crítica e por quem está lendo. Porque não é só a crítica que define um clássico, né? O apelo aos leitores ao longo do tempo vai transformar aquele livro em clássico também. Mas por que eu falo que um livro não pode ser atemporal? Eu não sei que mundo estaremos vivendo daqui a 100 anos. E se as discussões em que a gente faz esses livros clássicos passados, nas discussões que a gente faz nos livros que parecem que vão virar clássicos hoje, se elas vão sendo relevantes no futuro. Sabe-se lá o que reserva o futuro daqui a dois milênios. Talvez a gente esteja num mundo tão diferente, com uma discussão tão longe do que a gente vive aqui, que isso não se torne mais atemporal. Mas eu acho que quando a gente fala nisso que ele é atemporal, é quando a gente pega até o tempo de hoje, né? Que até o tempo de hoje, em qualquer momento que você tivesse ido e discutido aquelas coisas, elas seriam relevantes de alguma forma. Mas quanto tempo transforma um livro em clássico? Não sei, não existe essa definição. E a resposta correta pra isso, quanto tempo é necessário, é o próprio tempo irá te responder o quanto que foi necessário. Procurei diversas definições sobre o que é um livro contemporâneo. E aí, gente, também não existe uma definição concreta, né? É algo um pouco mais abstrato, porque ele fala a leitura que reflete pensamentos atuais, a leitura do momento. Outros tentam colocar alguma temporalidade, né? De falar assim, a leitura do século XX, do século anterior ao nosso e o século atual. Outros vão falar literatura de metade final do século XX e do século XXI. Eu resolvi adotar essa pra ser o filtro dos livros que eu escolhi aqui. E não necessariamente os livros que estão aqui, são todos os livros que eu li contemporâneos pra essa definição. São os livros que, por algum motivo, me marcaram. Ou eles me marcaram pela originalidade do enredo, ou me marcaram pela sua capacidade literária de escrita, ou até de me transpor pra aquele momento, pra aquela cultura que me fez enxergar outras coisas, ou me marcaram porque justamente discutem questões que mudaram muito no ser humano, do ponto de vista do ser humano contemporâneo, do mundo de hoje. Discussões sobre a mudança do papel do homem, discussões sobre a mudança do papel da mulher, discussões sobre as mudanças em relação à etnia, aceitação. Então, são coisas que me marcaram aqui de alguma forma e por isso eu resolvi trazê-la. Vamos lá. Dois desses livros, eu acabei nem colocando aqui, nem trazendo ele físico aqui, estão guardados, porque eu acho que eles já estão com muito cheiro de clássico. Eles já estão com muito cheiro de clássico. E por vezes começar no mundo da leitura, por esses livros contemporâneos, por estarem mais próximos a nós, as nossas discussões, e por ter às vezes uma linguagem que é mais próxima à nossa, facilita o mergulho no mundo da leitura. Então, às vezes, são bons livros para começar. Nem todos aqui têm uma linguagem simples, têm uma linguagem fácil, vai ser facilmente discutido, nem todos vão ter isso aqui. Dois deles, eu já vou começar roubando, porque eles já têm muito cheiro de clássico. Eles já estão, assim, meio que ficando consagrados, assim, de uma forma que eu acho que o tempo já está dando a resposta para eles, que eu não consigo virar para uma pessoa e falar assim, ah, eu li aquele livro contemporâneo, que fala o nome desses dois livros. Eu já sinto uma resistência, assim, porque para mim eles já estão com cheiro de clássico. E responda aqui embaixo se vocês não acham mesmo. Um deles é Lolita do Nabokov. Pela classificação de ser da final metade do século XX ou XXI, ele entraria, e é um livro que me chama muita atenção pela técnica de escrita dele. O tema é terrível. O Humbert é péssimo, o personagem principal, mas eu não canso de falar sobre a técnica desse livro, que é incrível, 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 de uma forma que, meu Deus do céu, mas ele já tem muito cheiro de clássico. Vocês não concordam com isso, não? O outro é um livro que também eu não tinha como não citar aqui, porque é um livro que me marcou muito pela discussão filosófica, porque chega a ser uma discussão filosófica, que é O Velho e o Mar. E esse livro também já está com muito cheiro de clássico. Muito, 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 muito cheiro de clássico. Apesar de eu achar que os temas abordados pelo Heming são temas que remetem muito ao contemporâneo. Muito ao contemporâneo. Esses dois livros eu acabei nem trazendo aqui, porque eles têm muito, muito cheiro de clássico. Até o mofo deles lembra o clássico. Eu vou falar aqui do livro que, na minha memória, é um dos mais antigos que eu li, dos que estão aqui. E eu não acho uma leitura fácil, porque como ele é um livro mais grossinho, ele tem quantas páginas? Ele tem mais de 500 páginas. Ele é um livro que demanda, talvez não seja o melhor livro para começar. Mas é um livro que eu sou doida para fazer a releitura, porque quando eu li, a Jamile de, sei lá, 14 anos que leu esse livro, ou seja, isso já tem mais de 24 anos, conhecia muito pouco sobre filosofia, mas foi a primeira vez que eu ouvi o nome de grandes filósofos. E eu achei o final desse livro muito Alice nos Países da Maravilha, muito surreal e muito diferente. Me marcou muito. O final desse livro, até hoje, não sai da minha cabeça. Sabe? Que é o mundo de Sofia. Esse final é tão filosófico, mais filosófico, do que todos os filósofos citados aqui. E a gente acompanha uma menina e você se sente no papel daquela menina. Eu fiquei, assim, eu realmente mergulhei de cabeça na Sofia. Eu realmente tentei acompanhar aquele pai, tentei acompanhar aquele professor. E para mim foi incrível. Eu acho que é um livro que uma releitura ia bugar a minha mente, porque eu acho que hoje eu tenho um background muito maior para entender, ele citando aqui, Platão. Entender, citando aqui, O Homem Eterno. Nossa, as coisas que eles vão citar aqui. De Aristóteles, estoicismo, epico... Meu Deus do céu! Hoje eu tenho outra visão que eu acho que seria bem interessante na hora de ler esse livro. Muito bem. Daí sigamos. Vou falar um livro que eu acho que é um excelente livro para começar na leitura de bons livros. Porque eu estou considerando que esses livros aqui todos são bons livros, tá? Se eu estou citando, passou no Crivo Jamile, que é um crivo que pode por vezes duvidoso, mas é o mesmo. Então, é O Só É Para Todos da Raperê. Esse livro é um livro que para mim é para todas as idades. E a discussão, ela é importantíssima. Por muitas vezes esse livro foi cancelado, algumas pessoas questionam o lugar de fala desse livro, questionam o lugar de fala dos personagens desse livro. E eu acho que isso é um anacronismo surreal, porque a gente está aqui num livro que se cabe ao seu tempo, ao tempo que foi escrito e ao tempo que ele representa, mas que é uma discussão que até hoje a gente ainda vive. E tudo isso sob o olhar de uma criança. Uma criança, na verdade duas crianças, mas tem um que se destaca mais, que vai perdendo sua inocência vendo a maldade humana. Sabe? Ela vai perdendo a inocência, ela é muito inteligente, a Scut, ela é muito inteligente e ela vai perdendo todas aquelas camadas que ela tinha de inocência vendo um caso de racismo muito importante que está acontecendo na cidade dela. Então, esse livro ainda traz uma outra discussão no final que, meu Deus, que completinho, que completinho, meu Deus, a Harper Lee escreveu só uma vez, alguns vão dizer que o segundo livro vai, sei lá, o vigia, é dela, ninguém sabe se é dela mesmo ou não, ninguém sabe se ela terminou ou não, publicaram ela meio já inconsciente do que estava fazendo, né, meio que uma pressão editorial ali, mas, fato que esse é o livro que representa a obra da Harper Lee e ficou marcado como sendo a obra da Harper Lee e ela fez um trabalho incrível nisso aqui, queria que ela tivesse escrito mais de verdade, porque é muito bom, é muito bom. Vamos lá, vou falar de um livro que é pouco comentado aqui no mundo do Booktube, eu fiz uma resenha sobre ele, se eu lembrar, vou tentar colocar aqui, eu nunca lembro, galera, mas é Rezog, do Sou Belo. Foi meu primeiro contato com o autor, só li essa obra dele até hoje, mas Rezog, a gente vai acompanhar um homem e que a gente vai voltar a questionar qual o papel desse homem do pós-guerra, qual o papel desse homem no meio da revolução feminina, após a revolução sexual, mas desse homem ainda impregnado de muito machismo mesmo, em que objetifica muito as mulheres e ele não se encontrando mais no mundo com tantas transformações e ele perdido. E aí ele está na crise existencial que você fala assim, sacou, meu filho, vamos preocupar com a guerra, vamos preocupar com alguma coisa assim, você está precisando de um problema para resolver muito grande, porque ele é um homem que não consegue se encaixar mais nesse mundo em transformação, não é o mundo mundo de hoje, a gente estava aqui no mundo, acho que da década de 70, 70, Jesus, é um homem de meia-idade mais ou menos na década de 70, olha só, Moses Rezog, um dos personagens mais fascinantes da literatura de Sol Bello, é um homem dividido, um labirinto de contradições, como aponta Philip Roth na introdução desse vídeo, porque a introdução desse livro é do Philip Roth, que gostava muito do Sol Bello, e aí, é um livro que tem um caráter, tanto narrativo como uma narrativa normal, como epistolar, mistura essas coisas, eu fiz uma resenha bem completa sobre ele, eu adorei esse livro, eu comecei odiando o personagem, eu falei assim, ai meu, que discussões bestas, que cara besta, tanta coisa mais importante se preocupar na vida, porque eu, eu sou uma pessoa, que eu tento, é, dar relevância a problemas de verdade, sabe, só que, a gente tem que entender que problema de verdade para cada um é diferente, e eu boto o sarrafo dos meus problemas de verdade lá em cima, sabe, então, eu tive muita dificuldade de entender esse personagem até eu virar a chavinha e compreender que esse homem estava perdido, entender o papel dele nesse mundo de hoje, de hoje, de um tempinho ali, né, então, eu acho que ele, esse livro, cabe muito como contemporâneo, porque mostra uma quebra de um ciclo que estava se iniciando e que não é finalizado aqui, tá, você não vai encontrar uma coisa perfeita, né, mas você vai encontrar onde ele se encontrou, ou não, né, pode ter se perdido mais ainda, vocês vão ter que ler para ver o que vai acontecer, esse livro é muito bom, e aí, eu acabei de falar do Sou Belo e que a introdução é do Felipe Roff, eu vou ter que trazer aqui a marca humana do Felipe Roff, vamos entrar aqui também no tema do racismo, tá, mas um racismo muito característico de uma época específica dos Estados Unidos, então, talvez, alguns vão ver como é algo muito específico, mas não, a discussão acaba sendo muito geral e traz mais coisa ainda, traz também esses homens cindidos do pós-guerra, das guerras mais modernas, sabe, das guerras pós-grande guerra, pós-segunda guerra mundial, e também uma questão sobre educação, sobre o papel da mulher, e elevaram esse livro à potência da discussão de misoginia, enfim, elevaram esse livro a algumas discussões que, por vezes, nem se cabia aqui, sabe, transportando a crítica ao próprio autor, né, como se representasse questões ali dele especificamente, que eu achei que foi um pouco over, passou, ô, honey, passou aí, hein, mas é um livro fantástico, eu dei cinco estrelas nesse livro, o Coleman Silk é um homem muito hipócrita, e a gente vê como essa marca humana que seria a identidade, ela é uma máscara para a sociedade, então, isso é muito moderno, isso é muito moderno, inclusive, essa discussão sobre o poder da manipulação sexual sobre o outro ou não, gente, é tanta coisa, tanta coisa, tanta discussão mais moderna e também a discussão do politicamente correto, sabe, que ele traz aqui esse livro em prato cheio, prato cheio para a gente acabar com o almoço de família de domingo, mas é ótimo, eu amei, amei, como eu falei que o Só É Para Todos é um livro que dá para começar, esse eu também acho que dá para começar, que é Raminet, da Maggie O'Farrell, eu não estou com ele aqui porque eu já doei ele para a Karine, para a minha sócia, e ela tem que ler, inclusive, parece que vai sair sério o filme, está para sair, é sério o filme sobre esse livro, e Raminet, a gente vai acompanhar aqui uma história romanceada sobre Shakespeare, sua esposa, seus filhos e a morte do filho Raminet, mas o foco aqui vai ser sobre luto parental, muito, e muito sobre luto materno, e eu amei esse livro, eu amei, eu estou até meio arrependida de ter passado para a Karine, Karine, devolvo o livro, mentira, estou brincando, gente, esse livro é muito bom, se um dia eu quiser reler ele, eu pego ele no Kindle de novo, porque, nossa, é muito bom, muito bom, estou triste de não ter mais ele na minha biblioteca, mas tudo bem, desapega, desapega, preciso desapegar, já tenho apego a um monte de livro aqui, que qual o problema desapegar de um, né, e está na mão de uma pessoa que eu tenho certeza que vai aproveitar muito a leitura, eu racionalizando o meu desapego no vídeo, foi um livro que me pegou, me fez chorar, poucos livros, bom, lembrei, vou fazer um vídeo de livros que me fizeram chorar, esse foi um livro que me fez chorar, meu irmão, me fez mesmo, 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 pronto, quer ver um livro que fala muito sobre essas relações modernas, de relacionamento, homem-mulher, o relacionamento amoroso de uma forma geral, e esse novo ressignificar, reencontrar, entender, sobre o peso e leveza que nós damos aos relacionamentos, e um livro que tem uma carga filosófica, que na primeira leitura pode ser que passe despercebido, eu não acho que é um livro para começar a ler, há um livro contemporâneo que você começa a ler e vai amá-lo, não é, não é a primeira leitura não experimentada, pode passar como raso, e esse livro, meu filho, é profundo como um abismo, a insustentável leveza do seio, eu esqueci de pegar, ele está ali em cima, eu esqueci de pegar, eu estou gestante, gente, então eu não subo em cadeira, ai, está para lá, está para lá, juro, juro por Deus, eu não subo, aqui, não chego, está para lá, eu não subo em cadeira porque eu tenho medo nem escada, e eu pedi para o meu marido catar todos os livros lá de cima, esqueci de pegar isso, é para eu chamar de novo ele para pegar, ele vai falar, ai, então, ficou lá em cima, esqueci e foi, mas esse livro, esse livro, eu, eu, eu favoritei, eu li ele duas vezes, esse ano, esse ano, eu li ele duas vezes, eu acho que é um livro que em uma terceira leitura eu vou fazer aquelas resenhas assim, não vou prometer mais nada porque eu estou prometendo um monte de resenha que eu não trouxe, então eu vou ficar quieta na minha, mas se um dia eu fizer a releitura, eu vou trazer aquelas resenhas assim, que vocês vão falar assim, caraca, tem um monte de coisa que eu não vi nesse livro aqui, ou tem um monte de coisa que a gente não comenta sobre esse livro, eu li um livro de apoio para esse livro, que fala sobre o kit do Kundera, que foi uma tese de doutorado de um professor aqui no, da UNB, não lembro, eu vou deixar a foto aqui também, que só fez a leitura crescer, tem um livro do Kundera também, A Arte do Romance, que eu li, que complementa também a leitura desse livro, e assim, minha leitura desse livro foi fantástica, a primeira vez eu amei, e eu dei cinco estrelas, a segunda vez eu queria devorar o livro assim, colocar ele num prato assim, devorar ele, sem necessidade de botar fiozinho de azeite ou salzinho nenhum, porque ele não precisa de mais nada de tão bom que é, mas é um livro que na primeira leitura pode parecer algo, hum, você pode entrar numa camada de interpretação, que é a primeira, mais básica, mais rasteira dele, e ele tem muito mais coisa. Pois bem, vou falar de dois livros, um eu tenho aqui, inclusive vai ser objeto de leitura de um dos nossos próximos clubes, você não sabe o que eu estou falando, eu e a Karine, minha sócia, nós temos um clube de leitura, chamado clube de livros sobre livros, em que a gente pega um tema ou um livro central ou algo do tipo e cria leituras que se conectem, então livros que vão se conectar com esses livros, livros sobre livros. E a gente vai lançar uma edição chamada Laços de Família, essa edição vai ser após nossa, é uma edição mais curta que vai durar mais ou menos uns quatro meses, que vai ser após nossa leitura de Memórias Póstumas aprofundada, em que a gente está lendo um dos livros que influenciaram o Machado de Assis a escrever esse livro e deve começar lá para março do ano que vem. E a gente já divulgou quais são os livros internamente, vai ser os Maias, Paxinco, que é o livro que está aqui, O Poderoso Chefão, Laços de Família, da Clarice Lispector e o Jardim Secreto. Então, vai ser uma leitura fantástica. E a Mary Jean Lee vai trazer aqui, meu Deus, uma das mulheres mais fortes da literatura, uma das mulheres que eu mais, assim, me apeguei na literatura, que é a Sunja. E esse livro vai, sim, ser uma saga familiar, mas que a gente vai ter a Sunja passando aí por gerações, momentos em que a gente vai chegar ali desde as questões Coreia-Japão, da Segunda Guerra Mundial e até os tempos modernos, esse Japão novo, quem é essa Coreia nova, como é a situação de vida dos coreanos que ficaram no Japão após tudo o que aconteceu e até discussões um pouco mais modernas como o surgimento da AIDS. Então, a gente vai ter um... Ai, o papel da maternidade, o papel da xenofobia mesmo, e não só xenofobia, mas a intolerância religiosa também. Nossa, esse livro é tão completinho, tão completinho, tão bom. Esse é um livro que dá pra começar apesar de que ele tem também mais de 500 páginas e isso pode ser um bloqueio pra pessoas que estão começando porque é um livro maior. Mas, nossa senhora, eu amo esse livro. Eu gosto muito desse livro, muito, muito, muito mesmo de praxinco. E na entoada, que eu não vou estar com ele aqui porque eu li pelo Kindle, a gente tem Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett. Não é um livro que eu costumo falar assim, recomendo pra todo mundo ler. Leia, 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 porque foi um livro que deu uma das maiores ressacas literais da minha vida. Eu achei que ressaca literária não existia e meu irmão existe. Eu passei por isso porque eu fiquei muito mal com esse livro. Foi um livro que me mexeu muito enquanto mulher, sabe? Enquanto mulher. É um livro que vai abordar temas violentos de abuso, de, nossa, de muito, assim, de violência mesmo, assim, nossa, muita coisa. e que pra eu, enquanto mulher, lendo aquilo, eu passava mal, eu me sentia mal, eu chorava, eu ficava, meu Deus, e assim, eu sou apaixonada por minha irmã, eu tenho uma relação muito forte com minha irmã, por isso que, lógico que eu não posso espelhar meu relacionamento com minha irmã, achando que o relacionamento dos meus filhos vai ser igual, não, as pessoas são diferentes, mas eu fiz questão de que meu filho tivesse irmãos e eu faço questão que ele tenha irmãos e se possível mais por causa da minha relação com minha irmã, sabe? E ali a gente vai ter uma relação entre duas irmãs que vai ser quebrada por violência. E, eu fico emocionada só de lembrar desse livro, é muito bom, muito bom, mas é um livro que tem temas muito sensíveis, então, se você tem alguns gatilhos específicos sobre essas coisas que eu falei pra vocês, não é um livro pra você ler, tá? porque ele é pesado, eu fiquei sem conseguir ler nada depois dele por uns quatro meses e coincidiu com minha gestação, minha primeira gestação de Luquinhas, deu estar grávida e aí, pronto, com os hormônios e tudo, deu um revertério, não conseguia ler de forma nenhuma porque esse livro não sai da minha cabeça, depois passou, passa, né? Passa, não me... nada para sempre. vamos lá. E o que eu me estima mais inquieto? Esse livro é contemporâneo, mas que vai ser muito específico em relação a um tempo e uma cultura e sobre também conceitos e preceitos específicos que esse autor queria passar e que ele se embasava e que ele acreditava. Ele é uma pessoa que é polêmica, esse autor é muito polêmico, muito polêmico. Ele chega a ser uma pessoa supremacista, extremo do extremo, do extremo, do extremo, do extremo mesmo, de dar ponto de querer dar um golpe e se matar. Muito louco, né? E ele tem aquela questão da supremacia japonesa muito importante. Só que aqui ele está na fase light, gente. Então, dá para a gente ler tranquilo, ninguém vai ser contaminado por isso, está tudo bem e é muito interessante entender quais valores da cultura do Japão ele acreditava e quais valores da cultura do Japão ele achava que deviam ser continuados, deviam ser propagados e difundidos, que são valores muito interessantes. Depois ele se perde, gente. Faltou parafuso, não apertou direito, faltava algum lobo, né, frontal ali, alguma coisa e aí se perdeu, deu erro, deu erro na Matrix total, mas, ai, a gente vai conhecer o casal mais fofo da literatura, o casal mais lindo da literatura. Esse é um livro que tem um apelo sensual, sem ser sexual, e tem uma mistura com a natureza, com o mar, com a maresia, com o barulho das ondas, que é tão interessante essa mistura que chega a ser meio hipnotizante. É muito bom e é curtinho. É um livro, sim, que eu recomendo para as pessoas começarem, inclusive, acho que foi uma boa porta de entrada para entrar no mundo de literatura japonesa. sabe o que eu li recente? Que é a Amiga Genial da Helena Ferrante. Eu não li outros livros da Tetanogia Napolitana e não li outros livros da Helena Ferrante, foi o meu primeiro contato, no primeiro livro. E acompanhar o crescimento dessas duas amigas e seus problemas, e suas... Gente, não tem coisa que eu acho mais chata, tá? E aqui é a velha Jamile falando, Jamile, a Jamile velha, idosa falando. Não tem coisa que eu acho mais chata do que problemas de adolescente. Desculpa, eu já fui adolescente. Eu sei, e eu sei quais relevâncias e quais problemas que eu inventava na minha cabeça. E é uma fase, faz parte, mas eu acho muito chato. Filme, lê história e tal, que aborda essas coisinhas adolescentes. Só que aqui, meu irmão, ela aborda como deve ser abordado. Ela enfrenta e coloca os problemas conseguindo imprimir uma relevância que vai te convencer. Você adulto, velho, adolescente, ou uma pessoa nova, lendo esse livro, você vai se identificar, você vai reconhecer. Você vai querer entender essas duas amigas, você vai querer saber o desfecho delas. E eu acho que vai virar uma saga dessas amigas, né? Eu acho que não vai, porque elas vão aqui amadurecendo, crescendo. E a gente já pegou aqui a história. No início, elas já adultas, o primeiro capítulo são elas adultas, assim. Então, para chegar até ela, tem muito a percorrer. E a gente termina aqui ainda numa fase de saindo da adolescência. Então, eu quero muito continuar esse livro. E eu gostei muito, porque ele também vai falar, ele tem muita metalinguagem, né? Porque ele vai falar sobre outros livros. Ele vai falar sobre a questão da escrita, né? De o que é a vida de um escritor, do que, como é o pensamento de um escritor, como se forma um escritor. Isso aqui também é abordado dentro desse livro. E eu achei fantástica a forma como ela fez isso. E é isso, Alina Ferranti, se apresente para a gente. Já que a gente descobriu a real identidade dela, eu fico por fora dessas coisas. Escreve aqui, se alguém souber, porque achei genial. Simplesmente, a amiga genial foi escrita de uma forma genial. Simplesmente isso. E aí vem o livro que para mim tem o maior plot twist da história. Eu sempre comento sobre ele, eu sempre falo sobre ele e ele é massa e eu gosto muito e é isso. Reparação do Ian McQueen. A gente vai pegar o mundo da Segunda Guerra, então, vai se aproximando da contemporaneidade. Também existe muito essa discussão aqui, do que é ser escritor, de como se faz um escritor. Também tem isso aqui, mas eu não posso falar muita coisa. É um livro que eu não posso explicar muito, mas o início a gente pode falar. A gente vai encontrar aqui duas irmãs, então, relação de irmãs e a relação dessas amigas aqui é meio fraternal. Mexe comigo, eu me identifico já. Enfim, a gente vai encontrar a relação de duas irmãs aqui, uma irmã muito mais velha, uma irmã muito mais nova e que elas são muito diferentes. Uma muito responsável e uma ainda tentando encontrar seu lugar, ainda tentando entender o que é que é o processo de maturidade e com a cabecinha muito fértil e a irmã mais velha se apaixonando por um agregado ali da família, eu não quero entrar em muitos detalhes. E a irmã mais nova vem nessa relação de uma forma que ela não consegue compreender ainda com os recursos que ela tem à sua idade e acontecendo um crime muito importante ali na casa deles e ela chegando a certezas que ninguém sabe se podem ser afirmadas, mas que é uma grande certeza pra ela. E aí, meu irmão, o resto você tem que ler porque o resto faz história. O leitor do Bernard, pelo amor de Deus, o que é esse livro? Esse livro foi uma das maiores surpresas pra mim da vida, assim, porque eu comecei odiando a capa dele. Hoje tem uma capa nova, né, mas na época que eu li eu tinha ele no Kindle. Na época que eu li eu li por uma outra capa que era capa de filme, então isso já faz assim, eu fico, ah! E graças a Deus eu não tinha visto o filme porque é um livro também que vale a pena você não conhecer muito da história porque tem uns plot twists aqui, ó, muito interessantes e a gente vai estar aqui no período da Segunda Guerra e a gente vai estar aqui na Alemanha. Então, a gente vai discutir isso. E o Bernard é filho desses pais que de alguma forma viveram ali o nazismo e de alguma forma carregam a culpa da conivência. E ele vai trabalhar esse tema de uma forma que você não vai esperar e vai trabalhar muito mais também sobre a questão da consciência, do saber do que se faz, do simplesmente obedecer a ordem relacionadas ou não com o nível educacional. Então, também um tema meio Lolita reversa, tá? Lolita reversa aqui em relação a uma mulher mais velha e mais novo. E aí as discussões que saem desse livro, eu lembro que tem um canal aqui, eu não vou lembrar, não é da Emily, é aquela amiga da Emily, uma gringa, a Emily é canadense, é a amiga da Emily que casou recentemente. Se eu achar o canal dela aqui, eu boto pra vocês. Eu lembro que um dia ela falou assim, livros que eu li esse mês, sei lá e tal, ela comentou que esse livro chocou ela e que ela ficou assim, tal, 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 tal. E aí tava no Kingdom Unlimited, aí eu falei, ah, cá, bora ler esse livro aqui. Ninguém tava assim, muito animado pra ler, mas lembro que a gente leu e a gente ficou assim. Que livro sensacional! Então, assim, leiam, leiam, leitor, por favor, leiam. Esse é o livro que dá pra começar também, tem um assim, meu irmão. Nossa, é bom demais, bom demais esse livro. Aí você sabe que eu me empolgo, era isso, era pra ser um livro curtinho de lista. Por quê, Jamile? Por quê? As pessoas conseguem fazer um livro de lista de 14 minutos, que elas pegam o livro, mostram, e segue pro próximo. Por que que você leva esse tempo inteiro aqui? Porque eu tô há mais de uma hora gravando e não para de falar sobre cada um desses livros. Ai, meu Deus do céu, realmente, um caso é ser estudado. Mas é isso, até o próximo vídeo. E aí